Oi minhas amigas e amigos, eu vou fazer pra vocês hoje é uma coisa que eu comi, gostei demais e queria fazer e não sabia como é que era então essa semana a avó na ilha me ensinou como é que era feito e eu vou fazer pra vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo tem 1.200 kg de bacalhau esse bacalhau aqui ficou, tem ficado um dia pro outro numa água bem gelada nessas 24 horas que ficou, ele tem que trocar a água 4 vezes a gente bota até pedrinha de gelo, tem 4 vezes, até mais um pouquinho se quiser não tem importância e depois tira aquela água, dá uma fervura, só tira a água, dá duas fervuras nele até ele ficar e prova pra ele não ficar salvado depois tira a espinha, se tiver a espinha né, e pega e corta assim ó, assim não tão pequenininho e agora eu vou precisar de 1 pimentão vermelho, 1 pimentão amarelo a gente tira bem aquele branquinho que tem dentro, a limpa bem e ó, um verde, um amarelo e um vermelho e aqui um tomate e uma cebola de cabeça bem grande no final eu vou precisar de requeijão, leite de coco e azeite de oliva tá, então eu vou triturar o pimentão, começar pelo velho pode picar bem picadinho também, tem paciência por picar bem picadinho agora eu vou para o amarelo ó, ficou os três aqui ó vou colocar a cebola, uma cebola bem grande agora o tomate um tomate grande ó, agora eu vou colocar bastante azeite de oliva tá bom como é que vai ficar ruim, fica delicioso aqui aqui eu cozinhei, assim não, para não ficar muito cozida quatro batatas, em rodelas assim ó agora eu vou forrar forrar a tisela olha olha, já secou bem ó, tá bem fritinho, olha que é agora eu vou colocar o temperinho verde ó cebolinha e uma salsinha ó, agora eu não coloquei sal nenhum aqui ó porque isso aqui sempre, ele fica um pouco ensalgado sempre vou colocar o bacalhau aos poucos assim, mexendo é bem, devagarinho para ele não esfarelar muito, vai ficar assim inteirinho né agora eu vou colocar um pouquinho de azeitonas, azeitonas pretas tem ruim que deve estar o cheirinho ó agora tá bom, porque depois ele vai no forno agora eu vou colocar em cima das batatas agora eu vou colocar leite de fogo por cima, assim ó agora eu vou colocar o café agora vou cozinhar com o beijo agora eu vou colocar no forno até deixar ele vai ferver bastante e depois na hora que ele amarelar um pouquinho em cima, aí tá bom Ó, ficou quarenta minutos no forno e agora que ele fica burbulhando né, cozinhando por baixo ele tá pronto, ficou quarenta minutos. Ó, ficou pronto, se vocês gostaram deixa um joinha e beijo da Valourdes, faz porque é uma delícia.